Alice e Michael, jovens, bonitos, apaixonados, são um retrato de uma família perfeita. Mas será que o amor pode superar grandes obstáculos? Você não sabe como tudo é difícil para mim, não tenho ideia. Preciso beber para fazer qualquer coisa. Pela primeira vez na televisão, Andy Garcia, Meg Ryan, quando um homem ama uma mulher. Próxima sexta, 9h40 da noite, na tela de sucessos especial do mês. Chegou a sua vez, compre o palpitão da torcida e escale a seleção do Brasil. Se o seu cupom for sorteado, você vai ganhar um carro por jogador que acertar. 11 automóveis, se acertar os 11 jogadores. O palpitão já está à venda nos correios, lotéricas e lojas do baú. Apenas 3 reais. Palpitão da torcida. Cada craque, um carro para você. Sempre Livre acaba de me conquistar para sempre. Com o exclusivo sistema de paredes protetoras por todos os lados. Essas paredes de lado a lado, de ponta a ponta, protegem muito melhor contra vazamentos. E um novo formato de Sempre Livre protege mais porque deforma menos. Experimente Sempre Livre com paredes protetoras. Você, cercada de proteção por todos os lados. Sempre Livre e novo Sempre Livre Sinos com Flock Gel. Para a mulher de hoje, a proteção de amanhã. Estou chegando mais cedo? Estou com dor de cabeça, febre. Essa gripe vai me derrubar. Traz o chá com limão e o comprimido. Eu tenho uma receita que tem tudo o que você precisa. Viquipirena, a única bebida quente que combina analgésico, vitamina C e o sabor do mel e do limão. Aliviando a dor no corpo, dor de cabeça e febre da gripe. E tudo isso com o conforto do seu chá curtinho. E a gripe. Que gripe. Viquipirena, a receita mais quente contra a gripe. Amanhã começa o Teleton. Juntos iremos conseguir. O dia só começa com café caboclo. Caboclo é um café gostoso, cheiroso, um café com o verdadeiro sabor da fazenda. Eta cafézinho bom. Nos campos da França, o Brasil vai mostrar com quantos gols se faz um peta. E pra você ver com quantos reais se faz um bom negócio. Casas Bahia baixam os preços. Baixam os preços. Baixam os preços. Stereo System Gradiente com duplo deck. Laser com capacidade para 3 CDs e controle remoto. 129 reais e 60 centavos mensais. Câmera filmadora JVC com visor colorido e controle remoto. 111 reais mensais. Casas Bahia. Inclusive a escola onde eu trabalho foi a escola onde eu estudei. Então eu tenho uma paixão muito grande. Tanto pela escola, pelo meu trabalho. Por essa parte pedagógica da criança. Essa parte de olhar, de sentir. Cada criança é muito importante. Então eu pude vivenciar como a escola era antigamente. No mesmo prédio. Governo do Estado de São Paulo. Este governo respeita você. A gente ouve uma grande mudança. Bem melhor. Não é fácil dar os nutrientes que seu filho precisa em cada fase da vida. Hora do Danoninho. Para ajudar você. A Danone lançou o top Danoninho. Com cálcio, ferro, vitaminas e proteínas. Na dose certa para o desenvolvimento das crianças maiores. E meu primeiro Danoninho. Com tudo isso na medida exata. Mais ácidos graxos essenciais. Que ajudam a desenvolver a inteligência dos pequenos. Você alimenta. Danoninho complementa. A Danone. Frank Sinatra. The Voice. A voz se cala. O mundo perde um mito. Em homenagem ao maior cantor de todos os tempos. Você vai ver um especial com todos os detalhes sobre a vida de Frank Sinatra. O começo da carreira. Os amores. O sucesso. Frank Sinatra. The Voice. A voz se cala. Amanhã. Uma da tarde. Estamos de volta com Capitão Ron. O Louco Lobo dos Mares. Na tela de sucessos. Oene. Oün風. O limão. Oma meia. O que é o desejo. O chamado E hairstodiverístico.